Os remédios que não precisam de receita médica devem ou não ficar atrás dos balcões das farmácias? É para responder a essa pergunta que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, lançou uma consulta pública. Nas farmácias, muitos dos remédios expostos dispensam a receita médica para serem vendidos. Entre eles, analgésicos, colírios, antitérmicos, descongestionantes, xaropes e até medicamentos para má digestão. Mesmo sem a exigência da prescrição, os produtos devem ficar atrás do balcão, visíveis, mas não tão disponíveis. Para comprar, é necessário pedir ao atendente do estabelecimento. A medida foi determinada por norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2010, para evitar a automedicação e intoxicações. A Anvisa quer saber a preferência da população sobre a exposição de medicamentos que, para serem vendidos, não precisam de uma receita médica. Para isso, até o dia 13 de maio, qualquer pessoa pode opinar por escrito em uma consulta pública. Se prefere ver os medicamentos dentro do balcão ou fora, ao alcance das mãos. Eu acho que a medicação tem que ser sempre orientada pelo médico. A automedicação é perigosa. Tem que ser dentro do balcão, com receita médica. É esse o fato mais realista que tem que ser. De acordo com a Anvisa, a intenção da consulta pública, válida por 30 dias, é receber contribuições para aumentar o poder de escolha consciente dos consumidores para medicamentos sem tarja. Nós começamos a receber informações de que poderia ter havido um prejuízo ao consumidor. Uma vez que o consumidor perdeu a possibilidade dele escolher o medicamento que ele quer, dependendo da indicação do balconista da farmácia. E isso fez com que, além do consumidor ter perdido essa possibilidade de escolha, que ele acabasse comprando quantidades maiores do que no ano anterior. Uma vez que ele também não pode escolher a quantidade que leva. As sugestões da consulta pública podem ser encaminhadas à Anvisa até o dia 13 de maio.